Ai, não! Ai! Calma, ele não tá comendo a boca, não, tá? É agora! Esse vídeo vai vomitar, velho. Agora a cachaça tá passando, aí embaixo de olho é uma porra. Fecha o olho, rap, velho. Meu irmão, como é que aperta esse negócio? Aí, aperta esse negócio aqui. Ai, ai, ai. Ai, minha mãe. Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ui, ui! Ai, ai! Ai, ui! Ui, ui, ui! Caralho! Ui, ui. Eu vim ganhar alta essa boa. Uhuuu. Vai vomitar agora. Rapaz, bicho. Tá na porra da porra. Meu irmão. Pô, eu tô tremendo aqui. Rapaz, eu tô muito bêbado. Não sei não. Amigo, o Cabá vai largar esse negócio, eu não vou desesperar. Eu acho que eu tô bêbado aqui, velho. Amigo, o Cabá vai abrir esse negócio. Eu vou dizer, bicho, eu acho que eu tô bêbado com força. Eu achei que era pior. Rapaz. Coriz vai vomitar. Eu acho que eu largo esse negócio amanhã, só. Coriz tá passando mal. Uhuuu. Se quiser ir, eu vou de novo. Olha isso, bicho. Olha isso. depressa. Ai, ai. 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 Ai.